Vamos agora conhecer a história de Tiago e Mila. O casal tem o sonho de abrir uma mercearia, mas com a pandemia decidiu transformar o espaço num café-restaurante. Vivíamos em Inglaterra, na altura, eu e a minha esposa, foi lá que nos conhecemos e casámos em Portugal e fomos viajar o mundo, viajámos da Patagónia e da Argentina até o Canadá e depois decidimos abrir o nosso próprio negócio. Em 2016, começava o sonho de Tiago e da mulher Mila. É neste espaço, no bairro de Santos o Velho, em Lisboa, que o encontramos. Hoje em dia serve refeições, mas o sonho inicial foi o de abrir uma mercearia. Era um pouco o que eu fazia lá em Inglaterra. Eu trabalhava no ramo das mercearias gourmet, ou chamadas delis, em Inglaterra, e fazia todo sentido abrir o meu próprio negócio aqui em Portugal. Durante alguns anos o negócio funcionou, mas nunca chegou a atingir o auge do sucesso. A pandemia de Covid-19 veio trazer à tona essas dificuldades e mostrar a Tiago que era tempo de se adaptar. Os sinais estavam lá, os sinais estavam lá e estavam cada vez a ser maiores que as pessoas que mais do que mercearias ou produtos que comer, as pessoas que queriam era sentar e comer e conversar e beber café. Depois veio a pandemia, que tornou o que era sinais, tornou aquilo óbvio, tornou aquilo, não fazia sentido mais continuar aquele modelo de negócio de comércio e passar para um negócio mais café, restaurante. Ainda é possível encontrar alguns elementos daquela que foi em tempos uma mercearia, mas que agora é sem dúvida um local para comer e conviver. Se lá for, pode tomar o pequeno almoço, almoçar ou fazer uma mistura dos dois, já que o Brantes também é rei neste espaço. O prato mais popular é o salmão, é os ovos calfados com salmão. São, sem dúvida, o prato mais popular. E as pessoas também nos procuram pelas saladas, que era uma coisa que já existia no tempo de mercearia, que éramos conhecidos pelas saladas e isso ainda se contém até hoje. E o café, que também é algo que as pessoas nos conhecem. Tiago e Mila arriscaram e não se arrependem da decisão tomada, apesar de saberem do longo caminho que ainda têm pela frente. Ainda há muito para fazer, foi muito difícil os dois anos de pandemia. Acentuar uma dificuldade que já existia ficou ainda pior. E agora o que estamos a acontecer é este novo negócio está a colmatar essas falhas que a gente teve nos últimos dois anos. Portanto, ainda não estamos completamente bem, mas estamos a caminhar para o bem. Pelo menos sabemos que o caminho é este. O casal deu a volta e transformou o sonho de ter uma mercearia numa cafeteria. Agora é continuar a trabalhar neste novo sonho que, aos poucos, se vai tornando realidade. Estou a adorar, está a ser vindo de um negócio que tinha 5 mil linhas, ou seja, 5 mil produtos para gerir, para, estamos a cerca de 75, é muito diferente, é um mundo completamente diferente, até as margens, o número de funcionários com que a gente trabalha, tudo é diferente. Mas está a ser uma aprendizagem boa e estou a gostar. Obrigado. 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 Obrigado.